Por mais que eu finge essa dor me dói Sim, a saudade é uma flor a doer Nasce da ausência de alguém Que ainda ocupa um lugar E brota no coração negra flor Dentro de mim, doloroso jardim Trago um buquê e seu perfume Essa tristeza que dói sem fim Dentro de mim, doloroso jardim Trago um buquê e seu perfume Essa tristeza que dói sem fim Tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal